A minha vida é andar por esse país Toda sombra é a distância Guardando as recordações Nas trevas onde passei Guardando pelos sertões Dos amigos que lá deixem Não, aí não Chuva e sol Coelho Carvão Carvão, cabelo, filhão Ate, velho E a samba O que tu tá fazendo? Não, mocha Chega pra cá 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 Fica aí A minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia é andar por esse país Mais uma estação Mais uma estação Ô coisa boa tá em casa A gente fica que não acredita Trabalhar é bom, claro Pé ou pão Pé ou pão E no meu caso, levando alegria por onde passa Com minhas canções Aí é que nem se fala Aí é que Deus nunca me deixe faltar o trabalho Pra que meus filhos possam ter de tudo o que eu não tive quando era criança Me relacionando a brinquedo Me relacionando a brinquedo A estudo Porque carinho, amor, tipo mais Amor é uma coisa que não tem me faltando aqui, né? Nem tocar eles deixam É isso que eu desejo pra todos vocês Paz, saúde, muita felicidade Harmonia com Deus sempre Fé, muita fé Coragem Você não sabe tocar sanfone Dómi chão Dómi chão